Telefone! Olha, se rolar, rolou. Eu não tô atrás de nada, mas se der certo, beleza. Calma, calma. Chegaram pessoas novas e o telefone tocou. A gente sabe o que vai acontecer. Só as meninas têm que decidir que solteiros vão pra casa hoje. Beleza? Todo mundo senta. Primeiro, eu só quero dar as boas-vindas aos dois novatos. É um prazer conhecer vocês. Bem-vindos. Agora, com gente nova entrando, alguns de vocês têm que sair. E hoje, três de vocês vão ter que ir embora. Três? Três solteiros eliminados? Mas só entraram dois novatos. Isso não é justo. Eu e as outras meninas temos que ir pro jardim pra decidir... Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia. Eu não vou mentir. Eu tô nervoso com a escolha das meninas. Nesses anos todos, nunca teve caras gostosos pra mim. E agora, tem três. Eu tô chateado. Endemic tá ganhando, não se mexe. Vamo lá, meninas. Vamo lá, meninas. Que inferno. Vamo. Bom, se são as meninas que votam... Seu boy tá fora. Acho que devemos começar com os garotos. Essa é a decisão mais difícil que já tivemos que tomar. É claro que tem muitos contras, mas tem um pró. Qual é o pró? O tanquinho. É bom olhar às vezes. Você acha? A gente se deu muito bem. A gente se deu muito bem, mas é que não tem atração sexual. Eu sinto que só quando eu tô bêbada, aí rola. Mas quando eu tô sóbria e é durante o dia, eu não fico empolgada de ver ele. Mas é uma pena, porque eu sinto que a gente tem muito em comum. Tem que se colocar em primeiro lugar. Tá aqui pra achar o amor. Eu sei que ainda não tá aí, mas eu quero muito que você encontre alguém legal. Sim. Eu tô mal. Ainda bem que não tivemos que tomar a decisão dessa vez, porque foi horrível da última vez. Eu acho que tem duas pessoas que achamos que podem ir. Robbie. Robbie. Eu acho que a Jade é onde podia ir. Ele é muito fofinho. Mas depois da Chloe? Eu acho que a Jade fica, cara. Eu espero que ela fique. Por mais feliz que eu esteja por não tomar a decisão hoje, ainda é muito estressante. Porque eu ia ficar arrasado vendo uns dos solteiros indo embora. Eu acho que a Beth e a Abby vão lutar pela Jade. Olha, a Jade tá muito quieta hoje. Ela não falou nada. Ele tá mesmo mexendo com o pepino do Nathan? O pepino tá intacto. Não deu uma mexidinha. Mas o Nathan disse que tem química sexual e atração sexual. Química sexual é um tipo de coisa que você pode tentar criar. Atração sexual é tipo, se apareceu, tá lá e pronto. Não tem o que fazer. Não tem o que perguntar. Eu acho que elas podem me mandar pra casa porque eu não tenho uma conexão com o Ant. Eu tava no triângulo com o Lou e a Chloe e... Agora não tem mais nada. Então, eu tô me sentindo meio mal com toda essa situação. Eu tô muito ansiosa com a decisão de hoje. Especialmente por achar que tenho coisas inacabadas com o Luis para o que não seja tarde demais pra resolver isso. Eu não vou mentir. Eu tô me sentindo meio vulnerável. É... Principalmente porque é decisão das meninas. E elas não tão tão interessadas em mim. Espero que elas tenham conversado com o Nathan e vejam o que ele vê. Como tá se sentindo com tudo isso? Cara, é a primeira vez que eu sinto que, com certeza, eu podia ir pra casa. Meu encontro com o Ant foi bom hoje e tudo, mas não tem nada... Sólido rolando. Então, eu não me sinto particularmente segura de jeito nenhum. O Ant me disse num encontro que eu não era o tipo dele. Se ele tiver falado isso pras meninas, pode ser que eu rode hoje. Beleza, as meninas. E a Jade. Porque eu sei que ela ainda gosta do Luis. É. Como você sabe? Ah, falamos com ela. E o que ela disse? Ela só disse que ela tava... Ela não tinha esquecido o Luis. Beleza. Mas isso te magoaria? Ah. Isso é um sim. Isso é um sim. Hesitou demais. E quanto à Molly? Ah, ela tá se acertando com o Ant. É, eu acho que tá indo bem com o Ant e ela. Tomar essa decisão é difícil demais. Nós, George, viemos pra achar o amor. E temos que descobrir quem gosta de quem e se tem alguma chance de rolar um relacionamento. A Roxy tem que ficar. É claro. Bom, isso é inevitável. Sem chances. Ah, não. Com certeza. Imagina só como ia ser. O James ia quebrar absolutamente tudo. É, ele ia embora. Quem mais? Ah, tem a Ruby. É, Ruby. Ela chegou agora. Porque eu acho que ela tá querendo ficar com a gente. É, ela gosta dele. Eu acho que o Devon tá seguro. A Molly também. Eu acho que a Roxy rodou. Eu não quero que a Jade saia. Olha, olha, eu sei que as meninas ficam sensíveis demais em situações assim, né? Elas vão querer que ela fique pra ver o que vai dar nos próximos dias. É isso. É assim que elas vão encarar isso. Aí, eu acho que a Jade tá incomodada, gente. Eu vou ser sincero com você. Se o Devon for, eu faço as minhas malas. Tô me sentindo um pouco vulnerável. Com a Abby tá tudo bem, mas a gente tá sendo mais amigo na real. Ela é incrível. Mas é ela que tem o poder. Então pode ser que eu caia fora. Você acha que merece ficar ou...? Sim, com certeza. Por quê? Porque eu vim com tudo pra cá e eu tô atrás disso mesmo. Eu queria ter encontros, conhecer gente nova. Eu vim pra isso. É... E tô amando essa experiência de estar aqui. É isso. Acho que eu mereço ficar. Eu tô passando mal. Meu coração tá tum, 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 tum. Pois é, eu não sei. E quem é a sua terceira indicação? Ah, eu não sei. Decidir quem vai pra casa tá me deixando fisicamente mal. É responsabilidade demais nas costas de nós quatro. Por favor, não chora. Por favor. Vem cá, vem cá, vem cá. Não chora, por favor. Não chora agora, tá? Por favor. Não, não, não chora. Calma. Calma, calma, calma. Vai ficar tudo bem. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem, tá? Calma. Isso é pesado demais. Desculpa. Certo, gente. Como podem ver, não foi nada fácil pra nenhuma de nós. Mas, infelizmente, tínhamos que tomar uma decisão. Enquanto espero os nomes serem chamados, eu tô olhando pra Bethan. E ela tá chateada. Já sei que chegou minha hora. Então, as três pessoas que vamos eliminar hoje são o Robbie. E a segunda pessoa que vamos eliminar hoje é o Nathaniel. A terceira pessoa que nós vamos eliminar é...